Música Se você clicou nesse vídeo, minha amiga, meu amigo, eu tenho certeza que você tá preocupado aí com as rugas Então você tá no lugar certo Hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha que é pra diminuir aquelas rugas aí que fica aqui ao redor da boca, sabe? Que tem diversos nomes, que é pra dar aquela diminuída aí Pra você que não tem ainda, eu super aconselho você a fazer, sabe por quê? Ruga é uma coisa que todo mundo vai ter, né, meu filho? Não adianta, todo mundo vai ter, mais cedo ou mais tarde vai aparecer Então o que a gente pode fazer? A gente pode aí é atrasá-las, né? Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai atrasar aí o aparecimento das rugas E também a gente vai dar aquela diminuída, aquela disfarçada legal Só que antes de continuar com a receita, eu convido você que tá chegando agora aqui no canal, tá? Pra se inscrever aqui embaixo, se inscreve e também ativa as notificações Assim você vai receber todos os vídeos, assim que a gente lançar um vídeo Vai tá chegando aí no teu tablet, no teu computador, no teu celular E você não vai perder nada Ah, comenta aqui embaixo também porque eu quero te conhecer, tá? Eu quero te desejar boas-vindas Para a nossa receita você vai precisar de uva Pode ser qualquer tipo de uva, tá, gente? É importante que ela esteja bem gelada Eu aconselho você, meia hora antes de fazer a receita, você colocar no congelador Aí depois você tira Divide a uva ao meio E aí você vai passar nas suas linhas, tá? Nas suas linhas finas aí Na boca, na testa, enfim Aonde estiver incomodando você, você vai estar passando Em seguida você vai tirar aí, espremer aí o suco de duas uvas Você vai tirar duas uvas Posso bater, posso liquidificar pra ficar melhor? Pode, gente O importante é você conseguir o suco E também vai usar essas cápsulas aqui, ó De vitamina E Gente, é baratinho essas cápsulas de vitamina E Eu comprei aqui um pote, assim, vem mais ou menos umas 30 Paguei 14 reais Pra quem não conhece todos os benefícios da vitamina E Eu vou deixar no box de descrição, tá? Se você tiver curiosidade, clica aí Que vai estar tudo explicadinho pra você, combinado? E você vai misturar Mistura com o suco da uva E vai aplicar aí na sua pele Dando pequenas batidinhas, tá? Aplica aí E deixa Deixa aí um pouquinho Então, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado Se você é novo por aqui Se inscreve no canal E te convido mais uma vez Pra se inscrever no canal Aqui nós temos vídeos quase todos os dias E vai ser um prazer te receber aqui, tá bom? E outra coisa, gente Se você ainda não nos segue nas redes sociais Vai ficar aqui embaixo no nosso Instagram, tá? Pra você nos seguir também Beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau!